É como esse homem que você vai casar, mãe? É. E assim que a gente alugar um apartamento, a gente vem te buscar. O Aldemar tem vindo ver a filha? Veio na semana passada e levou a gente pra tomar sorvete. Vai dar banho desse mar, sim. Mas eu já tomei banho, vovó. Vem, vamos brincar lá dentro.